Boa tarde, boa tarde meu povo. Cuida, cuida, olha. Tá vendo aí a cerca do seu Alcides? Vai tirar essa cerca todinha aí e vamos colocar tudo em estaca de cimento, certo? Pra que a frente fique bem legal e tô esperando aí uma máquina passar aqui perto pra mandar limpar a frente desse terreno aqui, ó. Certo? Então vai ter uma frente aqui, a gente vai fazer uma frente aqui pra ele aqui, na entrada da terra, né, da fazenda aqui e já chegou aqui algumas colunas aqui, ó, algumas virgas aqui, ó. Tá vendo aí? Chegou aí, tudo de cimento e ferro pra que a gente possa fazer aí essa cerca pra ele aí. Eles mesmos fazem a cerca, né? Eles trabalham já com isso, eles mesmos vão tirar a cerca de um canto e botar no outro, né? E tamo chegando aqui, ó, no casarão do homem aqui, na mansão. Mansão do seu Alcides e seus filhos. É show, papai. É show, papai. Aí, os caras tomando descanso pro final de semana. Ô, descanso aí depois do almoço. E é show, papai. Cuida, papai, cuida. E vamos olhar, vamos olhar como é que tá o andamento da obra, né? Já chegou a madeira também. Chegou a madeira. Chegou a laje do banheiro. E aí, federal? Como é que tá? Primeirinha? São filé? Neguinho, meu pai? Cansou? Cansou, não foi? Aí, 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 ó. Colocaram a cerâmica lá, papai? Colocaram lá não, Zé? Não. Vai, pessoal. A madeira foi com força, viu? Tu é doido, mano. Pessoal, tirando um pouco a curiosidade de vocês, só a coberta dessa casa aí vai ficar em torno de quase 30 mil reais. Só a coberta, viu? É madeira, com força. Com força mesmo. Vamos filmar aqui essa esfera aqui, ó. Neguinho tá meio triste, comeu agora a barriguinha cheia. Comeu um docinho, deixa eu ver. Menino, mariola, né? Aí, ó. Eita, menino. Eu nem almocei ainda, viu? Nem almocei ainda. Eita, tirou a barbinha, foi, menino? Hein? E aí, como é que tá? E eu tô triste, rapaz, porque tô com três dias que andar aqui só ajudando os homens. E é? É não ter o que fazer nem em casa, nem aqui, é rodar os homens. Ah, pois então, rapaz, tá certo. Uma mão lavar a outra. Tá bom? É, dá. E as coisas, tá bom? Tá tudo bom, né? Olha a camisa dele, menino, parece aqueles... Carnaval de Olinda. É, carnaval de Olinda, é, moleque? O que foi, Lili? Olha o short de Lili, bicho. Todo menino, todo punks. É, o punks. E tu? Diz. Diz. Bota esses cabos pra trabalhar, Sassi. Trabalhar, borrada. Ei, tá, pessoal? Ei, Sassi, vem cá. Eita, menino, parede alta, Donada. Olha, pessoal. Olha a cerâmica aí, ó, da casa. Agora tem que ter cuidado pra não ficar mexendo essa cerâmica, pra não ficar não quebrar. Segura ela aí. E aí, gostou da cerâmica? Adorei, foi boa. Hã? Boa ou não é? É, boa, adorei. Parmesa? Pinheira. Aí. Cerâmica tipo A, pessoal? Essa é a cerâmica do piso. Do piso. Aí do banheiro, vou dar uma analisada, porque eu vou tentar comprar de acordo com a cor da cerâmica da casa. Essa é a cerâmica da casa. E a do alpendre, a rodinha do alpendre, eu vou dar uma analisada pra me ver, porque a do alpendre eu vou ter que colocar uma terrapante. Por quê? Porque é uma área que pode espingar água, certo? Porque ela é aberta. Aí pra não, pra evitar escorregadio, essas corracinhas, os meninos se escorregar, certo? E a menininha aí, brincando aí, tudo? É, no pézinho que for. Zé, cuidado de mané, mano. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que vai ficando aqui. Ó, já estão plantando as colunas aí, ó. Do alpendre aí. Eita, minha. E aí? Quando você for... Deixa eu pedir um negócio a você aqui. Quando você for plantar as colunas lá, descendo, as estacas, descendo, você bota uma linha pra ficar bem retinha, certo? Pega uma linha dos meninos aí, a linha, aí puxa lá do canto do seu terreno pro canto de cá, certo? Aí você deixa aí três metros de frente. Ah, 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 o lugar que vai passar a porta. Tá certo, tá bom. Aí eu vou mandar fazer a, a, a... Como é que diz? A porteira, certo? Pra gente botar o nome da sua esposa lá direitinho na placa. Bem organizado, pra ficar bem bonito. Certo? Aqui, pessoal, o campombo que eu disse é isso aqui, ó. Eu vou botar seis aqui, ó. Pra entrada de ar. E vou botar mais seis aqui, ó. Certo? E aqui vai ser a porta. O menino vai tirar essa porta aí ainda. Já mandei fazer a janela. Já mandei fazer as portas. Essa semana já entrega. É? E tu? Conta a tua história. Tá brincando? Tá bom? Já almoçou? Já. Deixou nada pra mim? Deixou o almoçinho pra eu aí, não? Não sei. Sobrou nem um pouquinho de arroz? Sobrou. Me ajuda aí, amor. Eu tô com fome. Já é o quê? Já é quase uma hora. Olha, pessoal. É show de bola, papai. Show de bola. Gabriela, Gabriela. Como é que tá as coisas? Acabou mesmo? Tem almoço aí pra nós? Sobrou? Aí, ó. Plantando, 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 plantando. As colunas. Pra começar a encher. Eita, menino. Que sal, viu? Ô, casa grande, né? Só assim. É grande, é que risco. Você viu o dizendo ali? Viu. Só a madeira e a telha, quanto é que deu? Quase trinta mil reais. Pra você ver, Seu Alcísio. O quanto custou a construção dessa aqui. E a boa vontade dessa pessoa estar ali ajudando. Ajudando a fazer essa casa aí. Essa mulher maravilhosa de São Paulo. Pra você ver. A gente tem que... Tem que dar valor. Dar valor a essas pessoas do Canal Reforma aqui. Essas pessoas que... Que nos ajudam, né? Não só você, como a mim também. E uma. Deixa eu dizer a você. Eu tenho uma novidade. Mais uma novidade pro Canal Reforma aqui. Quando for no dia certo, Eu vou vir mostrar aqui, na sua casa. O vídeo foi feito aqui. Eu vou vir mostrar aqui. Tá certo. Outra bênção. Alcançada pelo Canal Reforma aqui. Outra. Outra conquista. Né? E a gente fica muito feliz. Muito feliz mesmo. Logo, logo vou estar apresentando aqui na casa do Seu Alcísio. E vai dar certo. Vai ficar muito boa essa casa. Muito boa. Muito boa mesmo. De verdade. Muito boa. Grande. Ampla. Ampla. Olha. Estadinha tudo perfeitazinha. Tudo no lugar de certo. Tudo na linha. Ó. Ainda tem cimento ali ainda. Tem um pouquinho de bloco. Né? Vamos fazer arredor aí. E aí? Terra do homem. Eu tenho o que reclamar, meu chefe? Eu tenho não. Eu só tenho mesmo que agradecer, né? É só benção, né? É só benção, né? Agradecer o pessoal que está ajudando nós, né? Deus em primeiro lugar, né? Em cima dessas pessoas maravilhosas, né? Essas pessoas maravilhosas. É. Isso aí já vem de longe, né, Seu Alcísio? Vem de longe. Desde aquele tempo lá que a gente mantém você de feira, né? Já vem de muito tempo, né? De muito tempo. De muito tempo. Vamos para lá. Vamos parar para a sombra, porque... Vamos ficar sabendo de almoçar. Vou comer ali, que eu estou com fome. Se tiver o menos arroz puro, para mim está bom demais. O menino já comendo, né? É. Eu não avisei que eu vinha. É. É. E aí, papai! Cuida! Eita, menina. As plantinhas aí, Seu Alcísio. Aqui está. Está certo. Você vai ver o que eles comem. Você pede o quê? Pé de ciriguela. Esse aqui é acerola. Isso aqui é goiaba, mas eu deixei a... Esse é acerola? É acerola. Acerola. Pé de embu. Pé de embu. Pé de embu. Olha, dois pés de abacate lá que eles já plantam aqui. Vou dar uma olhadinha aqui e mostrar para o pessoal. É, pés de abacate. Os dois são pés de abacate? Todos os dois são abacate. É, isso aí. O menino é do... E aí, pai! Cuida! E aí, Zato? Está bom mesmo? Já almoçou? Já? Eu trouxe umas maçãs ali para os meninos. Não me esqueça de tirar. Já vi as caixas de porta também. E aí? Está bom? Aí, ó. As caixas de porta. Passa a cama aí, né? Ai, mas aquele... Ó, gente! Tu está boa? Estou. Você já está se mudando para cá, né? É. Menino. Eu não sabia que eles não iam ver. Ah! Quem está aqui? Ei, Glória. Ei, pensa lá, Mané. Tem um saco de maçã lá que eu trouxe para vocês. Agora tem que lavar, viu? Ô, Mané. Dá lá a maçã aí lá para ele trazer. Para não esquecer. No carro. Vitinho, tu está bom? Hein? Tu está bom? Hein, meninão? Está lindo? Está lindo? Tu está todo lindão? Ele veio que hora para cá? Ele veio dormir hoje aqui. E foi? Ele dormiu? Ele dormiu ontem. Foi? Aí, ó. Ah, não voltou mais, não? De ontem? Não voltou mais? Voltou, não. Ah, danadinho. Dormiu todo mundo. E foi? Ah, menos Clarinha e... E Bel. E... E Charly. Então é isso aí. Cuida, mano. Eu só não vim essa noite ontem, cara. Eu passei o de medo aqui e vim já hoje, hein? Olha aí. Olha aí. E... Obrigado.